E como base a gente vai usar a revista nosso do ano de 1987. A ponte Florentina Avidos foi a maior responsável pelo progresso do Norte do Rio Doce, tanto no seu passado, quanto no seu presente. Graças a esse esforço conjunto, podemos aqui apresentar um pouco do que foi a colonização do Norte de Estado, em destaque para a região de Colatino. Apenas o nosso Ruim do Rio Doce No Rio de Janeiroifé, tanto no seu presente. Hoje, nós vamos conseguir com os próximos dias. Apenas o um em terceiros do Rio Doce, vamos lá no fim do Rio Doce. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL